Entrares. Accedere. Acreditam. Credere. Acreditam. Credere. Acreditam. Credere. Acreditam. Credere. Nota. 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 Curs. Corso. Curs. Corso. Curs. Corso. Curs. Corso. Manga. Manica. Manga. Manica. Manga. Manica. Manga. Manica. Punto. 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 Un negocio. Attività commerciale. Un negocio. Attività commerciale. Un negocio. Attività commerciale. Un negocio. Forno. 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 Esame. 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 Honesto. 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 Entrar. Acceder. Entrar. Acceder. Acreditam. Creder. Acreditam. Creder. Nota. 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 Curso. Corso. Curso. Corso. Manga. Manica. Manga. Manica. Punto. 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 Un negocio. Attività commerciale. Un negocio. Attività commerciale. Forno. 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 Exame. 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 Honesto. 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 através atroverso 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 bate papo xia��arê bat papo xiaー chê râre bat papo xia chê râre bat papo xia chê râre ashú indovina, acho, indovina, acho, indovina, acho, indovina, acima, sopra Acima. Acima. Humano. Repetir Repetir Repetire Tribunal Adicionar Adicionar. 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 Querida, caro, querida, caro, querida, caro, através, atravesso, através, atravesso, bate-papo, kiaqueirare, bate-papo, kiaqueirare, acho, indovina, acho, indovina, acima, sopra, acima, sopra, humano, 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 repetir, repetire, 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 tribunal, 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 adicionar, inseris-se, adicionar, inseris-se, atrás, dietro a, atrás, dietro a, querida, caro, querida, Caro, louco, patzo, louco, patzo, louco, patzo, machucar, male, machucar, male, machucar, male, Machucar, male, de repente, improviso, de repente, improviso, de repente, improviso, Oficial 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 Conjunto Impostato Conjunto Impostato Conjunto Impostato Conjunto Impostato Pipa Aquilone Pipa Aquilone Pipa Aquilone Pipa Aquilone Solitario 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 solitario, 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 liberdade, la libertá, liberdade, la libertá, liberdade, la libertá, calor, calore, 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 lançar, gettare, lançar, gettare, lançar, gettare, lançar, gettare, louco, pazzo, louco, pazzo, machucar, male, machucar, male, de repente, improvviso, de repente, improvviso, oficial, ufficiale, oficial, ufficiale, congiunto, impostato, congiunto, impostato, pipa, aquilone, pipa, aquilone, solitario, 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 liberdade, la libertá, liberdade, liberdade, la libertá, calor, calore, 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 lançar, gettare, lançar, gettare, truco, 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 tr farfalla borboleta farfalla borboleta farfalla concha conquilha concha conquilha concha conquilha conquilha vaso 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 TORRE CRUJ ATTRAVERSARE CRUSH ATTRAVERSARE ATTRAVERSARE CRUSH CRESCER 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 crescere dinheiro contando dinheiro contando dinheiro contando dinheiro contando batalha 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 Airnav Aéreo 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 Truc Truco Truco Borboleta Farfalla Borboleta Farfalla Concha Conquilha Concha Conquilha Vaso 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 Torre 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 Cruz Atraversare Cruz Atraversare Cresceres 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 Dinheiro Dinheiro Contanti Dinheiro Contanti Batalha 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 Pistola Arme Arme Fogu Pistola Arme Fogu Pistola Frase Condanna Frase Cura Aceitar Aceitar Cieco Molhavo Bagnato Molhavo Bagnato Molhavo Bagnato Molhavo Bagnato Tor Giro Tor Giro Tor Giro Tor Alarm Alarme Alarme Ponte 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 Prata Argento Prata Argento Prata Argento Prata Arme Arme Pistola Arme Pistola Arme Frase Condanna Frase Frase Condanna Frase Cura 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 Para Vista Para Tor Giro Tor Giro Alarm Allarme Alarm Allarme Ponte 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 Prata Argento Prata Argento Diario 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 Rocha 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 Talento 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 R Sbalho Erro Sbalho Erro SBALHO GUERRA 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 EN LINHA RITA DRITTO em linha rita, drito, estúpido, 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 estúpido. Prática. Desenvolve. 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 Vivo. Diario. Diario. Rocha. Rocha. Talento. 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 Erro. Sbalho. Erro. Sbalho. Guerra. 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 Guerra Em linha rita Drito Em linha rita Drito Estúpido 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 Prática 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 Desenvolve Sviluppare Desenvolve Sviluppare Vivo 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 Segue Seguire Segue Seguire Segue Seguire Segue Seguire Aceita Essere D'accordo Aceita Essere D'accordo Aceita Aceita Essere D'accordo Momento 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 Momento. Viagem. 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 Retorna. A retorno. Retorna. A retorno. Retorno em dobro Em dobro Em dobro Em dobro Em dobro Circa Recinto Circa Recinto Recinto Desenho animado Cartone animado Ampla Grande grande ampla grande ampla grande ampla grande lá 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 Segue Seguire Segue Seguire Aceita Essere de acordo Aceita Essere de acordo Momento 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 Viagem 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 Retorna Retorno Retorno Em dobro Doppio Em dobro Doppio Cerca Recinto Cerca Recinto Desenho animado Cartone animato Desenho animado Cartone animato Ampla Grande Ampla Grande Lá 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 Vista Rotolo Vista Rotolo Vista Rotolo Vista Rotolo Rilassar Rilassare 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 o estômago o suficiente o suficiente selvagem selvagem vela vela elementar 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 objetiva objettivo 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 rótulo Rótulo Relaxar Relaxar O O O O Estômago 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 O suficiente Abbastanza O suficiente Abbastanza Já 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 Selvagem Selvaggio Selvagem Selvaggio Vela Candela Vela Candela Elementar 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 Objetivo 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 Mente 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 Ervilha Pisello Ervilha Pisello Ervilha Pisello Em voz alta. Consultorium. Clinica. Consultorium. Clinica. Consultorium. Clinica. Consultorium. Clinica. Travallio. Lavoro. Travallio. Lavoro. Travallio. Lavoro. Fundo. Sfondo. Fundo. Sfondo. Fundo. Sfondo. Fundo. Sfondo. Amizade. Amicizia. Amizade. Amicizia. Amizade. Amicizia. Amizade. Amicizia. Claro. 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 Campo. 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 Morango. Fragola. Murango Fragola Murango Fragola Murango Fragola Mente 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 Ervilha Pisello Ervilha Pisello Em voz alta A voce alta Em voz alta A voce alta Consultório Clinica Consultório Clinica Trabalho Lavoro Trabalho Lavoro Fundo Sfondo Fundo Sfondo Amizade Amicizia Amizade Amicizia Claro Chiaro Chiaro Campo 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 Morango Fragola Morango Fragola Intelligente 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 Bastante Bastantes Carpintairo Falegname Carpinteiro Falegname Carpinteiro 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 Falegname Quassar Caccia Quassar Caccia Quassar Caccia Quassar Caccia Aluno Allievo Aluno Allievo Aluno Allievo Aluno Allievo Solta Far cadere Solta Far cadere Solta Far cadere Solta Far cadere. Mentira. Menzogna. Mentira. Menzogna. Mentira. Menzogna. Mentira. Menzogna. Educavo. Gentile. Educavo. Gentile. Educavo. Gentile Educado Gentile Aviante Avanti Aviante Avanti Aviante Avanti Aviante Avanti Adolescente 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 Intelligente 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 Bastante Abastanza Bastante Abastanza Carpinteiro Falegname Carpintero Falegname Quassar Caccia Quassar Caccia Aluno Allievo Aluno Allievo Solta Far cadere Solta Far cadere Mentira Menzogna Mentira Menzogna Educavo Gentile Educavo Gentile Aviante Avanti Aviante Avanti Adolescente 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 Ossioso Inattivo Ossioso Inattivo Ossioso Ossioso Inattivo Mastigas Masticare 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 Orgulho Importam. Ladra-o. Perder-se. perdere convite 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 sorpresa 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 cansado stanco Cansado Stanco Cansado Stanco Cansado Stanco Ocioso Inactivo Ocioso Inactivo Mastigar Masticar 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 Inseto 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 Orgulho 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 Importam Importa Importam Importa Ladra-o Ladro Ladra-o Ladro Perderes Perdere 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 Convite Invito Convite Invito Surpresa 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 Cansado Stanco Cansado Stanco Gesto 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 Costa Riva Costa Riva Costa Riva Costa Riva Agulha Ago Agulha Ago Agulha Ago Agulha Ago Estranho 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 Muito Lotto Muito Tempo Batida 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 Slisar Diapositiva Slisar Diapositiva Slisar Diapositiva. Clisar. Diapositiva. Sobrinho. Mnipote. Sobrinho. Mnipote. Sobrinho. Mnipote. Mnipote. Algria. Gioia. Algria. Gioia. Alegria. Gioia. Alegria. Gioia. Gesto. 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 Costa. Riva. Costa. Riva. Agulha. 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 Estranho. 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 Muito. Lotto. Muito. Lotto. Templo. Tempo. Tempio. Tempo. Batida. Batere. Batida. Batere. Deslizar. Diapositiva. Deslizar. Diapositiva. sobrinho, nipote, sobrinho, nipote, algria, gioia, algria, gioia, pesa, pezzo, pesa, peço, pesa, pezzo, junts, aderire, junts, aderire, impestar, prestar, 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 prestar emprestar prestare cadeia catena cadeia 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 patrão capo patrão capo patrão capo patrão capo entre tra entre tra entre tra entre tra ninguém nessuno mingai nessuno mingai nessuno mingai nessuno media 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 medie media 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 Sabonete Aria La zona. Ariane. La zona. Ariane. La zona. Pesa. Pezzo. Pesa. Pezzo. Junts. Aderire. Junts. Aderire. Impostar. Prestare. Impostar. Prestare. Cadeia. Catena. Cadeia. Catena. Patrão. Capo. Patrão. Capo. Entre. Tra. Entra. Tra. Ninguém. Nessuno. Ninguém. Nessuno. Media. 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 Sibonet. 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 Siponet. Sibonet. Aria. La zona. Aria. La zona. Brilho, splendido. Significar, significar. Significar, significar. Significar, significar. Significare, significar. Significare. Grosso, dispessore. Grosso, dispessore. Grosso, dispessore. Grosso, dispessore. Cerebro, cervello. Cerebro, cervello. Cerebro, cervello. Cerebro, cervello. Jornal, jornale. Jornal, jornale. Jornal, jornal. Jornal, jornal. Esultar. Colpire. Exultar. Colpire. Exultar. Colpire. Exultar. Colpire. Tosse Tosse Névoa Nébia Névoa 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 Nébia Névoa Nébia Montanha 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 Montagna Sangue 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 Brilho Splendere Brilho Splendere Significare 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 Grosso Dispessore Grosso Dispessore Cerebro Cervelo 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 Jornal Jornal Jornale Jornal Jornale Acertar Colpire Acertar Colpire Tosse 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 Nevoa Nebbia Nevoa Nebbia Montanha 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 Sangue 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 Seco Seculo Seco Seculo Seco Seculo Seco Seculo Poder Energia Poder Energia Poder Energia Poder Energia Anjo Angelo Enso Angelo Enso Angelo Enso Angelo Polo Voz 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 Moeva 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 Futuro 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 desajo desiderio desajo desiderio desajo desiderio desajo desiderio desajo Academia palestra luta Combattimento luta Combattimento Luta Combattimento Século 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 Poder Energia Poder Energia Anjo Angelo Anjo Angelo Polo 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 Voz Voce Voz Voce Moeda 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 Futuro 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 Desajo Desiderio Desajo Desiderio Academia Palestra Academia Palestra Luta Combattimento Luta Combattimento Falso 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 Excelente 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 Escolar. Escalada. Escolar. Escalada. Escalar. Escalada. Escolar. Escalada. imenso, enorme, colina, 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 Collina Esaminar Esaminare Esaminar Esaminare Esaminar Esaminare Esaminare Me sent Noioso Me sent Noioso Me sent Noyoso. Massante. Noyoso. Arco. 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 Latido. Abaiare. Latido. Abaiare. Latido. Abaiare. Latido. Abaiare. Falso. 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 Excelente. 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 Exemplo. Exemplo Escalar 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 Inmenso Enorme Inmenso Enorme Colina 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 Examinar Examinare 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 Massante Noioso Massante Noioso Arco 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 Latido Abaiare Latido Abaiare Antigo 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 Juiz Judice Juiz Judice Juiz Judice Juiz Judice Prisão Trigione Prisão Trigione Prisão Trigione Prisão Trigione Especialmente Particularmente Especialmente Particularmente Especialmente Particularmente Especialmente Particularmente Amostra Campione Amostra Campione Amostra Amostra Campione Inferno 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 Suola Cipolla Suola Cipolla Suola Cipolla Suola Cipolla Nu Nessuna Nu Nessuna Nu Nessuna Nenhum Nessuna Juventude 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 Temperatura 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 Temperatura, 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 antigo, 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 juiz, júdice, juiz, júdice, prisão, trigione, prisão, trigione. Especialmente, particularmente, amostra, campione, amostra, campione, inferno, 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 cebola, cipolla, cebola, nenhum, nessuna, nenhum, nessuna, juventude, 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 temperatura, 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 estrutura, 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 estrutura campanha altura altezza altura altezza indice 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 pilota 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 seme 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 poesia 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 estrutura 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 campanha 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 altura altezza altura altezza indice 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 piloto pilota 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 seme 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 cartera portafoglio certo 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 ferver ferver bollire ferver bollire poema poesia 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 suaf morbido suaf morbido suaf morbido suaf morbido soffra sofrir sofrer 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 recuperar 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 educar educar educare 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 desde aí Da Desde a Da Desde a Da Desde a Da Sei Senza Sei Senza Sei Senza Sei Senza 개ça attaco ataco 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 prazo termine prazo termine prazo termine Prazo Términe União Unione União 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 Unione União Unione Casamento Noz Casamento Noz Casamento Noz Casamento Noz Suave Mórbido Suave Mórbido Sofra Sofrire Sofra Sofrire Recuperar Recuperare Recuperar Recuperare Educar 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 Desde a Da Desde a Da Sem Sem Senza Sem Senza Ataque 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 Prazo Términe Prazo Términe Términe União Unione União Unione Casamento Noz Casamento Noz Vista 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 Universidad 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 Universidade 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 Fresco 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 Falta Mancança Falta Mancança Falta Mancança Falta Mancança Arrumado Ordinato Arrumado Ordinato Arrumado Arrumado Ordinato Herói 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 Consertar Fissare Consertar Fissare Consertar Fissare Consertar Fissare Espero Espero um, aspettar-si. Medio. Medio Conveniente 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 Vista 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 Universidade Universitar Universitat Universitar Fresco 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 Falta Mancança Falta Mancança Arrumado Ordinato Arrumado Ordinato Herói 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 Consertar Fissare Espero Aspettar-se Espero Aspettar-se Medio 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 Conveniente 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 Dúvida Dúbio Dúvida Dúbio Dúvida Dúbio Dúvida Dúbio Guarda Guardia Guarda Guardia Guarda, 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 guardia, div, dovere, div, dovere, div, dovere, div, dovere, menor, minore, menor. Minore, menor, minore, menor, minore, posava, locanda, posava, locanda, posava, locanda, memoria, memoria. Memoria, 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 memoria. Salario, stipendio. Salario, stipendio. Salario, stipendio. Salario, stipendio. Dizionario. 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 Difficile Peso 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 Duvida Dubbio Duvida Dubbio Guarda Guardia Guarda Guardia Div Dovere Div Dovere Menor Minore Menor Minore Posava Locanda Posava Locanda Memoria 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 Salario Stipendio Salario Stipendio Dicionario 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 Resistente Difficile Resistente Difficile Peso 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 Val Val Valle Val Valle Valle Tal Tal Come Tal Come Tal Come Tal Come Subir Salire Subir Salire Salire Diffundio Diffundio Molto Diffuso Diffundio Molto Diffuso Diffundio Informar Far Sapere Informar Far Sapere Ifrumars Far sapere Ifrumars Far sapere IMAGINE ELETRICUM 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 Eletrico Curioso 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 Queimar Bruciare Queimar Bruciare Queimar Bruciare queimar bruciare medo paura medo paura medo paura medo paura val vale 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 tal come tal come subir salire subir salire diffundido molto diffuso diffundido molto diffuso informar far sapere informar far sapere imagem imagine imagem imagine elettricum elettrico elettricum elettrico curioso 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 queimar bruciare queimar bruciare medo paura medo paura smient simile 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 capaz capace 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 vasto grand vasto grand Vasto. Grande. Vasto. Obedecer. Obedire. Obedecer. Obedire. Obedecer. Obedire. Maravilha. Maravilharsi. Maravilha. Maravilhar-si. Maravilha. Maravilhar-si. Maravilha. Maravilhar-si. A floresta. Foresta. A floresta. Foresta. A floresta. Foresta. A floresta. Foresta. Departamento. 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 Sobrinha. Nipote. Sobrinha. Nipote. Sobrinha. Nipote. Sobrinha. Preparar. Preparare. Preparar. Preparare. Preparar. Preparare. Preparare. Interesse. 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 Semelhante Simile Semelhante Simile Capaz Capace Capaz Capace Grande Vasto Grande Vasto Obedecer Obedire Obedecer Obedire Maravilha Maravilhar-se Maravilha Maravilhar-se Floresta Foresta Floresta Foresta Departamento 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 Sobrinha Nipote Sobrinha Nipote Preparar Preparare 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 Interesse 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 Real Real Efectivo Real Efectivo Real Efectivo Efectivo Revista Revista Rivista Revista 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 Provista Revista Física Físico 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 Pot Vaso Pot Paso Pot Vaso Pot Vaso em outro lugar em outro lugar até surdo ansioso 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 confortável 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 Fábrica Real Efetivo Real Efetivo Provista Revista Provista Revista Física Físico Física Físico Pote Vaso Pote Vaso Em outro lugar Altrobe Em outro lugar Altrobe Até Ranque Até Ranque Surdo Sordo Ansioso 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 Confortável Confortável Fábrica Prêmio Prêmio Forma Forma Assim sendo Perchou Assim sendo Perchou Espalhar Diffusione Spalhar Diffusione Spalhar Diffusione Spalhar Diffusione Soutac Accento Soutac Accento Soutac Accento Soutac Accento Ainda Ainda Ancora Ainda Ancora Ainda Ancora Fêmia, fêmina, fêmia, fêmina, 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 fêmina. Pelliccia, pell, pelliccia, pell, pelliccia, pell, pelliccia. Milhão, 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 milhão. Milione Abaixo Soto Abaixo Soto Abaixo Soto Abaixo Soto Premio 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 Forma 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 Assim sendo Perciò Assim sendo Perciò Espalhar Diffusione Espalhar Diffusione Sotaque Accento Sotaque Accento Ainda Ancora Ainda Ancora Femina 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 Pell Pelliccia 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 Milhau 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 Abaixo Soto Abaixo Soto Milhau 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 Ativo, 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 ativo. Fundição, fusione, fundição, fusione, fundição. Muito pequeno, minúsculo, redação, tema, redação, tema, redação, tema, redação, tema. Redação, tema, cultar, recolhere, cultar, recolhere, cultar, recolhere, cultar, recolhere. Aventura Pó Rápido 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 Melhores 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 Castelo 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 Ativo 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 Fundição Fusione Fundição Fusione Muito pequeno Minúsculo Muito pequeno Minúsculo Redação Tema Redação Tema Cultar Recolhere Cultar RACOLHERE AVENTURA 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 POUCO 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 RESPIRAÇÃO RESPIRO RESPIRAÇÃO RESPIRO RESPIRAÇÃO RESPIRO RESPIRAÇÃO RESPIRO LEI LEGE LEI LEGE LEI LEGE LEI LEGE DUAS VEZES DUE VOLTE DUAS VEZES DUE VOLTE LAMA FANGO LAMA FANGO LAMA FANGO LAMA FANGO CORRIDA GARA CORRIDA GARA CORRIDA GARA GARA POSSIBILE 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 Março. Trilho. Rotalha. Trilho. Rotalha. Trilho. Rotalha. Trilho. silencio 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 evitar evitare 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 respiração respiro respiração respiro lei lege lei lege duas vezes duas vezes duas vezes lama fango lama fango corrida gara corrida gara possível possibile possível possibile marzo 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 trilho rotaia trilho rotaia silencio silenzio 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 evitare 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 osso 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 romantico romantico Romântico Pericolo Dovra Piegare Dovra Piegare Dovra Piegare Dovra Piegare Concurso 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 a render-se conto a render-se conto a render-se conto a render-se conto a vencou benedire a vencou benedire a vencou benedire tímido 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 t Tecnologia Osso Romântico Perigo Pericolo Perigo Pericolo Dobra Piegare Dobra Piegare Concurso 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 Perceber Render-se conto Perceber Render-se conto Abençoe Benedire Abençoe Benedire Tímido 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 Razão Ragionare Razão Ragionare Tecnologia 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 Tigela Tigela Tímido 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 Embrulho 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 Avvolgere Embrulho Avvolgere Algum lugar Da qualche parte 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 Riusar Evidenziare Riusar Evidenziare Riusar Evidenziare Riusar Evidenziare Dividir Dividere Dividir Dividere Dividir Dividere Dividir Dividere In vez de Em vez de Solto 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 Tartaruga 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 Annunciar 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 Annunciar. Tigela. Ciotola. Vários. 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 Embrulho. Avolgere. Embrulho. Avolgere. Algum lugar. Da qualquer parte. Algum lugar. Da qualquer parte. Rilheçar. Evidenziar. Rilheçar. Evidenziar. Dividir. 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 Embrulho. Anziché. Embrulho. Anziché. Solto. 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 Tartaruga. 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 Annunciar. 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 Relação. Relazione. Relação. Relazione. Relação. Relazione. Relação. Relazione. Capítulo 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 Óvur ser Alba Óvur ser Alba Óvur ser Alba Óvur ser Alba Bravo Bravo! Continuar. Perdoar. Pregare. Conquistar. Raggiungere. Tareffa. Compito. Diminuire. Diminuire. Relação. Relazione. Capítulo. 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 Alba. Alba. Bravo. Coraggioso. Bravo. Coraggioso. Continuar. 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 Perdoar. Perdoar. Perdonare. Perdoar. Perdonare. Orar. Pregare. Orar. Pregare. Conquistar. Raggiungere. Tarefa. Conquistar. Raggiungere. Tarefa. Compito. Tarefa. Compito. Diminuir. 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 Escopo Verdade 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 Difícilmente Quasi Difícilmente Quasi Difícilmente Quasi Suolo Suolo Incidente Acidente Incidente Acidente Incidente Maquinha PENTOLA MACONHA PETOLA MACONHA PENTOLA MACONHA Paintola RISPETO RESPETTO Respeito. Tubarão. Squalo. Tubarão. Squalo. Tubarão. Squalo. Tubarão. Squalo. Enquanto. Mentre. Enquanto. Mentre. Enquanto. Mentre. Enquanto. Mentre. Scopo. 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 Verdade. Vero. Verdade. Vero. Difícilmente. Quasi. Difícilmente. Quasi. Solo. Suolo. Solo. Suolo. Faculdade. Università. Faculdade. Università. Acidente. Incidente. Acidente. Incidente. Maconha. Pêntula. Maconha. Pêntula. Respeito. 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 Tubarão. Squalo. Tubarão. Squalo. Enquanto. Mentre. Enquanto. Mentre. Senhor. Anziano. Senhor. Anziano. Senhor. Anziano. Levantar. Levantar. Aumentare. 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 Dentro. Entro. Costumeiro. Solito. Paco. 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 Cellula. 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 Célula Célula Corredor Sala Corredor Sala Corredor Sala Corredor Sala A fronteira Confine A fronteira Confine A fronteira Confine A fronteira Confine Exceto Trane Exceto Trane Exceto Trane Exceto Trane Despertar Svelhar Despertar Svelhar Despertar Svelhar Despertar Svelhar Senior Anziano Senior Anziano Levantar Aumentare Levantar Aumentare Dentro 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 Costumeiro Solito Costumeiro Solito Paco 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 Célula 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 Corredor Sala Corredor Sala Corredor A fronteira Confine A fronteira Confine Exceto Exceto Trane Exceto Trane Despertar Svelhar Despertar Svelhar Riqueza 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 Risos Riqueza Riqueza Risse Risqueza Risqueza Repolho Cávolo Repolho Rapolho Cávolo Rapolho Cávolo Rapolho Capolho Tendir tende Entender удho TENDER NECESSÁRIO LINGUA LINGUAGIO LINGUAGIO SFORZO PROTEGGERE PROTEGGERE OPERAR OPERARE 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 COMPARCER ASSISTERE COMPARCER ASSISTERE COMPARCER ASSISTERE COMPARCER ASSISTERE Riqueza 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 Repolho Cavolo Repolho Cavolo Tender Tendere Tender Tendere Necessário Necessário De fato Infatti De fato Infatti Lingua Linguaggio Lingua Linguaggio Sforzo 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 Proteger 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 Operar Operare 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 Comparecer Assistere Comparecer Assistere Personal Summer Personalizadas Costume Personalizadas Costume Personalizada Costume Costume Tratar Trattar Trattar Marca Marca Tempestade Tempesta Tempestade Tempesta Produzir 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 Relativo Parente Relativo Parente, Relativo, Parente, Relativo, Parente, Visão, Vista, Visão, Vista, Visão, Vista. Quadro, Armesão, Telaio, Lixo, Spezzatura, Lixo. Spezzatura, Classificação, Rango. Classificação, Rango. Personalizadas, Costume, Tratar, Tratar, Tratar. Marca, 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 Marca. Tempestade, Tempesta, Tempestade, Tempesta. Produzir, 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 Relativo, Parente, Relativo, Parente, Visão, Vista, Visão, Vista. Quadro, Armesão, Telaio, Quadro, Armesão, Telaio, Lixo, Spezzatura, Lixo, Spezzatura, Classificação, Rango. Classificação, Rango. Com humoro, Celebrar. Com humoro, Celebrar. Com humoro, Celebrar. Com humoro, Celebrar. Clima, Clima. Clima, Clima. 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 Reduzir. Redurr. Reduzir. Redurr. Reduzir. Redurr. Redurr. Elogeu. Lode. Elogeu. Lode, ilusiu, lode, ilusiu, lode. Comunicar, comunicare, comunicar. Comunicar, comunicare, comunicare, comunicare. Comunicare Depressivo 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 Depresso Acordado Sveglio Acordado Sveglio acordado, sveglio, fio, filo, decidir, decidere, decidir, 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 decidere, entrava, ingresso, entrava, ingresso, entrava, ingresso, como um ouro, celebrare, como um ouro, celebrare, clima, 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 reduzir, ridurre, ridurre, ilugio, lode, ilugio, lode, comunicar, comunicare, depresivo, depresso, depresso, acordado, sveglio, acordado, sveglio, fio, filo, filo, decidir, decidere, 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 entrada, ingresso, entrada, ingresso, hospedairo, hospite, hospedairo, hospite, hospedairo, hospite, rota, itinerario, rota, itinerario, padronizar, modello, padronizar, modello, padronizar, modello, padronizar, modello, horrore 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 propósito escopo propósito escopo propósito escopo propósito scopo grussaero maleducato grussaero maleducato grussaero maleducato grussaero maleducato picante speziato picante speziato picante speziato picante speziato tampa coperchio tampa coperchio tampa tampa coperchio desapontado deluso desapontado deluso desapontado deluso desapontado deluso caridad carità caridad 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 carità hospedeiro 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 Modelo, padronizar, modelo, horror, orrore, horror, orrore, propósito, scopo, propósito, scopo, grusseiro, maleducato, grusseiro, Maleducato, picante, speziato, picante, speziato, tampa, coperchio, tampa, coperchio, desapontado, deluso, desapontado, deluso, caridade, carità, Caridade, carità, explicar, spiegare, explicar, spiegare, Esplicar, spiegare, explicar, spiegare, impressionare, 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 implementare. Impressionare Multiplicar Multiplicare Multiplicar Multiplicare Multiplicar Multiplicare Multiplicare Resultado 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 Alma Anima Alma Anima Alma Anima Alma Anima Apertar Alachare Apertar Alachare Apertar. Alachare. Apertar. Alachare. Todo. Totale. Todo. Totale. Todo. Totale. Todo. Totale. Providenciar. Fornire. Providenciar. Fornire. Providenciar. Fornire. Providenciar. Fornire. Reparar. Riparazione. Reparar. Riparazione. Reparar. Riparazione. Riparazione. Dobrar. Dobrar Explicar Impressionar Multiplicar. 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 Resultado. 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 Alma. Anima. Alma. Anima. Apertar. Alachare. Apertar. Alachare. Todo. Totale. Todo. Totale. Providenciar. Fornire. Providenciar. Fornire. Reparar. Reparazione. Reparar. Reparazione. Dobrar. Piegare. Dobrar. Piegare. Comunità. 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 Comunidade. Plano. Piatto. Plano. Piatto. Plano. Piatto. Registro. Disco. Registro. Disco. Registro. Disco. Registro. Disco. Pertencer. Apartenere. Pertencer. Apartenere. Pertencer. Apartenere. Apartenere. Que vale a pena. De valore. De valore. Que vale a pena? Di valore Que vale a pena? Di valore Criu Creare Criu Creare Criu Creare Criu Creare Remover 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 Apesar Anche si Apesar Anche si Apesar Anche si Apesar Anche si Completo Completar Experimentar 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 Experimentare Comunità 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 Plano Piatto Plano Piatto Registro Disco Registro Disco Pertencer Apartenere Pertencer Apartenere Que vale a pena Di valore Que vale a pena Di valore Crio Creare Creare Remover 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 Apesar Anche se Apesar Anche se Completo Completare Completo Completare Experimentar Experimentare 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 Parece Sembrare Parece Sembrare Parece Sembrare Parece Sembrare Sembrare Parece Sembrare Confuso Confundir Confuso Confundir Confuso Nomear Nominare Nomear 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 Medico Medico Medicum Limora Retardo Limora Retardo Limora Limora Retardo Limora Retardo Prezzo 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 Entirar Seppellire Entirar Seppellire Entirar Seppellire Enterrar Seppellire Experiencia Experienza Experiencia 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 Reclamar Lamentar-se Reclamar Lamentar-se Reclamar Lamentar-se Reclamar Lamentar-se Que diz respeito Considerare Que diz respeito Considerare Que diz respeito Considerare Que diz respeito Considerare Parece Sembrare 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 Confundir Confuso Confundir Confuso Nomear Nominare 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 Medicum 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 Médico Lamentar-se Ritardo Limora Ritardo Prezzo 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 Enterrar Seppellire Enterrar Seppellire Experiência 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 Reclamar Lamentar-se Reclamar Lamentar-se Que diz respeito Considerare Que diz respeito Considerare Pauzinho Baquete Pauzinho Baquete Pauzinho Baquete Pauzinho Baquete Expressar Esprimere Expressar Esprimere Expressar Esprimere 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 Documento 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 Impresa, Azienda, Impresa, Azienda, Impresa, Azienda. Vota, tasa, vota, tasa, vota. Taxa, vota, empréstimo, préstito, travesseiro, cuchino, travesseiro, cuchino, travesseiro. Cuchino, travesseiro, cuchino, troca, scambio, troca, scambio, troca, scambio. Admitem, ammettere. Admitem, ammettere. Admitem, ammettere. Admitem, ammettere. Fluxo, fluxo. Fluxo, 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 flusso. Pausinho, baquete, pausinho, baquete. Esprimere. Esprimere. Documento. 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 Empresa. Fazenda. Empreza. Fazenda. Taxa. Vota. Taxa. Vota. Empréstimo. Préstito. Empréstimo. Préstito. Travesseiro. Cuxino Travesseiro Cuxino Troca Escâmbio Troca Escâmbio Admitem Aumettere Admitem Aumettere Fluxo 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 Tesouro Implegador 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 Lidar Affare 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 Cardelhar Condividere Competir Competere 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 Competir Inganar Servir Servir Servire 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 Complexo 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 juiz o dano juiz o dano juiz o dano juiz o dano em vez piuttosto em vez piuttosto tesouro 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 escriturário impiegato escriturário impiegato lidar a fare lidar a fare compartilhar condividere compartilhar condividere competir competere competire competere enganar 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 servir servire 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 complexo 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 prejuízo dano prejuízo dano transmissão 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 Realizar Eseguire Sentido Senso Sentido Senso Sentido Senso Sentido Senso Aposta Scommessa Aposta Scommessa Aposta Aposta Scommessa Envergonhavam Se vergonha Envergonhavam Se vergonha Envergonhavam Si vergogna. Envergognado. Si vergogna. Complicado. 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 Deliberar. 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 Deliberar, deliberado, 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 igual, pari, igual, pari, igual, pari, animado, excitado, animado. Eccitado, animado, excitado, animado, excitado, comprimido, pílula, comprimido, pílula, comprimido, pílula, transmissão, 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 realizar, exeguire, realizar, exeguire, sentido, senso, sentido, senso, aposta, Escommessa, aposta, escommessa, envergonhado, se vergonha, envergonhado, se vergonha, complicado, complicato, complicado, complicado, Deliberar, deliberado, 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 igual, pari, igual, pari, animado, excitado, animado, excitado, comprimido, Pílula, comprimido, pílula, carregar, carica, carregar, carica, carregar, carica, senhor, senhore, senhor, senhore, conversación, 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 Soldado Espaço Mordida 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 Mordere Mordida 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 Mordere Contato 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 Foglia Foglio Polha Pressione Stampa Pressione Stampa Pressione Stampa Pressione Estamba Amplo 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 Carregar Carrega 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 Senhor Signore Conversação 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 Soldado 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 Espaço 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 Mordida 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 Mordere Contato 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 Folha 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 Pressione Stampa Pressione Stampa Amplo 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 Susceder Havere Se 마�u Suceder Avere Suceder Feliz Capitão 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 Roubar Asa Asa Charme Fascino Charme Fascino Charme Fascino Charme Fascino Traigo Exército Tuono, diligente, 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 diligente. A não ser que, salvo que, a não ser que, salvo que, a não ser que, salvo que, descobrir. Descobrir. A ver é sucesso. Capitão. 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 Roubar. 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 Asa. Ala. Asa. Ala. Charme. Fascino. Charme. Fascino. Exército. 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 Truvão. Tuono. Trovão. Tuono. Diligente. 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 A não ser que, salvo que, a não ser que, salvo que, descobrir. 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 Gigante, 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 gigante. Preguiçoso, figro, preguiçoso, figro. Preguiçoso, figro. MULTIDÃO FOLLA MULTIDÃO MOBÍLIA 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 TUENSA MALATÍA TUENSA MALATÍA TUENSA MALATÍA TUENSA MALATÍA NINHO NIDO NINHO NIDO Ninho Nido Ninho Nido Proveja Revisão Proveja Revisão Proveja Revisão Proveja Revisão Oceano 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 Promessa Prometere 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 Gigante 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 Preguiçoso Figro Preguiçoso Figro Nervoso 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 Multidão Folla Multidão Folla Mobília 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 Tuença Malatia Tuença Malatia Ninho Nido Ninho Nido Proveja Revisione Proveja Revisione Oceano 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 Possivelmente Forse Possivelmente Forse Possivelmente Força. Graduato Diplomato Prefeito Sindaco Prefeito Sindaco Prefeito Sindaco Prefeito Sindaco Raiz Radice Raiz Radice Raiz Radice Raiz Radice Idiota Muto Idiota Muto Idiota Muto Idiota Muto Aparecer Apparire Aparecer Apparire Aparecer Apparire Aparecer Apparire Araia Sábia Araia Sábia Araia Sábia Araia Sábia Problema Guaio Problema Guaio Problema Guaio Problema Guaio Fechar Ciuso Fechar Ciuso Fechar Ciuso Fechar Ciuso Possivelmente, forse, ilha, isola, graduado, diplomato, prefeito, síndaco, prefeito, síndaco, raiz, radice, raiz, radice, idiota, muto, idiota, muto, aparecer, aparire, aparecer, aparire, araia, sábia, araia, sábia, problema, guaio, problema, guaio, fechar, chiuso, fechar, chiuso, discutir, litigare, discutir, litigare, discutir, litigare, discutir, litigare, adormecido, adormentato, adormecido, addormentato, adormecido, addormentato, adormecido, addormentato, lavanderia, 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 Planeta Tiro Sparare Tiro Sparare Tiro Sparare Tiro Sparare Superficie 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 Cru Crudo Cru 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 Crudo, cru, crudo. Sveir, doccia. Sveir, doccia. Sveir, doccia. Sveir, doccia. Custo, costo. Custo, costo. Custo, costo. Custo, costo. Vickyvo, netto. Vickyvo, netto. Vickyvo, netto. Vickyvo, netto. Discutir. Litigare. Discutir. Litigare. Adormecido. Addormentato. Addormentato. Lavanderia. 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 Planeta. Pianeta. Planeta. Tiro. Tiro. Sparare. Tiro. Sparare. Superfici. Superficie. Superfici. Superficie. Cru. Crudo. Cru. Crudo. Shveir. Ducha. Shveir. Ducha. Custo. Costo. Custo. Costo. Líquido. Netto. Líquido. Netto. Convidado. Hóspite. Convidado. Hóspite. Convidado. Hóspite. Convidado. Hóspite. Palácio. Palazzo. Palácio. Palazzo. Palácio. Palazzo. Palazzo Publico Contra Contro Contra Contro Di accord com Secondo Di accord com Secondo Di accord com Secondo Di accord com Secondo Inferior Parte inferiore Inferior Parte inferiore Parte inferiore Parte inferiore Divida Debito Divida Debito 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 Debita Debito Culpa Colpa Presente Regalo presente regalo presente regalo presente regalo adulto 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 Convidado. Hós-pite. Convidado. Hós-pite. Palácio. Palazzo. Palácio. Palazzo. Público. 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 Contra. Contro. Contra. Contro. Di accord com. Secondo. Di accord com. Secondo. Inferior. Parte inferiore. Inferior. Parte inferiore. Divida. Debito. Divida. Debito. Culpa. 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 Presente. Regalo. Presente. Regalo. Adulto. 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 Ramo. 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 Deserto. 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 Justo. Justo. Justo Grau Grado Grau 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 Instante Imediato Instante Imediato Instante Imediato Caminho Sentiero Caminho Sentiero Caminho Sentiero Gritar Grido Gritar Grido Gritar Grido Gritar Grido Gosto Gusto Gosto Gusto 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 Aconselhar Consiliare Aconselhar Consiliare Aconselhar Consiliare Aconselhar Consiliare Calma 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 Ramo Deserto Deserto. 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 Justo. 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 Grau. Grado. Grau. Grado. Instante. Immediato. Instante. Immediato. Caminho. Sentiero. Caminho. Sentiero. Gritar. Grido. Gritar. Grido. Gosto. Gusto. Gosto. Gusto. Aconselhar. Consiliare. Aconselhar. Consigliare. Calma. 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 Viavo. Diavolo. Viavo. Diavolo. Viavo. Diavolo. Viavo. Salire. Fallire. Falle. Salire. Falleo. Falle. Falleo. Grammatica. Grammatica. Grammatica Internacional Internazionale Humor Humor Paz Pace 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 Paz Pace Simples Semplice Simples Semplice Simples 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 Imposto Imposta Imposto Imposta 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 Recioso Imporita Recioso Imporita Recioso Imporita Recioso Imporita Cancelar Annulla Cancelar Annulla Cancelar Annulla Cancelar Annulla Diabo Diavolo 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 Feio Fallire Feio Fallire Grammatica 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 Internacional 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 Humor, humore, 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 paz, pace, paz, pace, simples, semplice, simples, semplice, imposto, imposta, imposto. Imposta, rcioso, impaurito, rcioso, impaurito. Cancelar, anulla, cancelar, anulla. Difícil, 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 difícil. Favore. o favore cumprimentar salutare cumprimentar salutare cumprimentar salutare introduzir intradurre introduzir intradurre introduzir introduzir movimento 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 solteiro singolo solteiro singolo solteiro singolo solteiro singolo coisa 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 Cosa, Elva, Escopo, Elva, Escopo, Elva, Escopo, Escavação, Escavarê, Esscavação, Escavarê, Escavação Escavare Companheiro Companho Companheiro 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 Companho Companheiro Companho Difícil Difícile Difícil Difícile Favor 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 Cumprimentar Salutare Cumprimentar Salutare Introduzir 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 Movimento 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 Solteiro Singulo Solteiro Singulo Coisa 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 Alvo Escopo Alvo Escopo Escavação Escavare Escavação Escavare Companheiro 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 Companho Mociaria Drogueria Mociaria Drogueria 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 Ferro 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 Quedo Plena Pieda Pia Lavello Pia Lavello Pia Lavello Pia Lavello Pia Incolla Pia Incolla Pia Incolla Pia Incolla Mesh Scuotere Mesh Scuotere Mesh Scuotere Mesh Scuotere Framenta Strumento Framenta Strumento Framenta Strumento Framenta Strumento Teto Soffitto Teto Soffitto Teto Soffitto Teto Soffitto Doz Dozia Dozina Dozia Dozina 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 Oficiali Drogueria Oficiali Drogueria Drogueria ferro 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 unha chiodo unha chiodo piena pieta piena pieta pia lavello pia lavello colar incolla colar incolla mes scuotere mes scuotere ferramenta strumento ferramenta strumento teto soffitto teto soffitto duzia dozzina duzia dozzina show terra show terra show terra show terra limitar limitar stretta limitar stretto limitar stretto limitar stretta ulating veleno cussan veleno local posto local posto local posto local posto além disso anche além disso anche além disso anche além disso anche cerimônia 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 droga 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 voar volo voar VOLO VOAR 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 VOLO GUIDA 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 DIARIO REVISTA DIARIO REVISTA DIARIO REVISTA DIARIO REVISTA CHÃO TERRA CHÃO TERRA LIMITAR STRETTO LIMITAR STRETTO CUSSÃO VELENO CUSSÃO VELENO LOCAL POSTO LOCAL POSTO ALÉM DISSO RANQUE ALÉM DISSO RANQUE CELE CERIMONIA 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 DROGA 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 VOAR VOLO VOAR Volo Guia Guida Guida Diário Rivista Diário Rivista Nação Nazione Nação Nazione Nação Nazione Nação Nazione Ploção Popolazione Ploção Popolazione Ploção Popolazione Popolazione Situação Situazione Situação Situação Comércio Divertir 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 Personagem 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 durante inundar alluvione inundar alluvione inundar alluvione inundar alluvione abitudine 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 seir partire seir partire seir partire nação 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 população 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 situação 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 Situazione Comercio Commercio 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 Divertir 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 Personagem 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 Durante 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 Inundar Alluvione Inundar Alluvione Habito Habitudine Habito Habitudine Seir Partire Seir Partire Marina Marina Militare Marina Militare Marina Militare Marina Militare Po Polvere Po Polvere Po Polvere Polvere Habilidad Habilitar Uniforme Uniforme Angolo Chef Capo Chefe Capo Chefe Capo Dever Dovere Dever Dovere Dever Dovere Dever Dovere Farinha Farina Farinha Farina Farinha 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 Farina Lidar com Manilha Lidar com Manilha Lidar com Manilha Lidar com Manilha Comprimento Lunghezza Comprimento Lunghezza Comprimento Lunghezza Comprimento Lunghezza Marinha Marina Militare Marinha Marina Militare Po Polvere Po Polvere Habilidade 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 Uniforme 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 Ângulo Angolo 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 Chefe Capo Chefe Capo Dever Dovere Dever Dovere Farinha Farina Farinha Farina Lidar com Manilha Lidar com Manilha Comprimento Lunghezza Comprimento Lunghezza Vizinho Vicino Vizinho 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 Vicino di casa escravo, schiavo, 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 schiavo Unidade Equilibrar Equilibrio Equilibrar Equilibrio Equilibrar Equilibrio Equilibrar Equilibrio Agia Aquila Agia Aquila Agia Aquila Agia Aquila Fuoco Messa a fuoco Fuoco Messa a fuoco Fuoco Messa a fuoco Fuoco Messa a fuoco Acconcire Accadere Acconcire Accadere Acconcire Accadere Acconcire Accadere Niveau Livello Niveau Livello Niveau Livello Niveau Nem. Nê. Vizinho. Vicino de casa. Vizinho. Vicino de casa. Preferir. Preferire. Preferir. Preferire. Escravo. Schiavo. Escravo. Schiavo. Unidade. Unidade. Equilibrar. Equilibrio. Equilibrar. Equilibrio. Aquia. Aquila. Aquila. Foco. Messa a fuoco. Foco. Messa a fuoco. Acontecer. Acadere. Acontecer. Acadere. Nível. Livello. Nível. Livello. Né. 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 Diretor. Principale. Diretor. Principale. Diretor. Principale. Diretor. Principale. Scurgan. Scivolare. Scurgan. Scivolare. Scurgan. Scivolare. Universo. Universo. Universo Barbiere 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 Pista Traccia Pista Traccia Pista Traccia Pista Traccia Cotovello Gomito Cotovello Gomito Cotovello Gomito Cotovello Gomito Forza Vigore Forza Vigore Forza Vigore Forza Vigore Seu Paradiso Seu Paradiso Seu Paradiso Seu Paradiso Provável Probabile 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 Esenco Cvesa Ceno Esenco Cvesa Ceno Esenco Cvesa Ceno Esenco Cvesa Ceno diretor, principale, diretor, principale, escorgar, scivolare, escorgar, scivolare, universo, 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 barbiere, barbiere, barbeiro, barbiere, pista, traccia, pista, traccia, cotovello, gomito, cotovello, gomito, forza, vigore, forza, vigore, seu, paradiso, seu, paradiso, seu, paradiso, provável, probabile, provável, probabile, a seno com a cabeça, cenno, a seno com a cabeça, cenno, princípio, 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 Fumaça. Fumo. Superior. Superiore. Carvão. Carbone. Carvão. Carbone. Carvão. Carbone. Carvão. Carbone. Iumento. Elemento. Iumento. Elemento. Iumento. Elemento. elemento, previsão, 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 História Vista Elenco Vista Elenco Shatiap Irritato Shatiap Irritato Shatiap Irritato Shatiap Irritato Vazico Di base Basico Di base Basico Di base Basico Di base Principio 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 Fumaça Fumo Fumaça Fumo Superior Superiore Superior Superiore Carvão Carbone Carvão Carbone Elemento 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 Previsão Previsione Previsione História 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 Di base Comune 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 Outro Altro Outro 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 Estranjero 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 Buraco Buco Buraco 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 Lembrar Recordare Lembrar Recordare Lembrar Recordare Lembrar Recordare Avise prévio Avise prévio Avise prévio Avise prévio Avise prévio Sociedad 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 Util 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 Quisir Corretta Quisir Corretta Quisir Corretta Quisir Corretta, inveja, invidia, inveja, invidia, inveja, invidia, invidia, comune, 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 outro, altro, Outro. Altro. Estrangeiro. Estranheiro. 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 Buraco. Buco. Buraco. Buco. Lembrar. Recordare. Lembrar. Recordare. Aviso prévio. Aviso. Aviso prévio. Aviso. Sociedad. 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 Útil. Útile. Útil. Útile. Corrigir. Corretta. Corrigir. Corretta. Inveja. Invidia. Inveja. Invidia. Honra. Honore. Honra. Honore. Honra. Honore. 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 Trancar. Serratura. Trancar. Serratura. Trancar. Serratura. Romance. Romanzo. 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 Função. Ruolo. Função. Ruolo. Função. Ruolo. Função Ruolo Especial Especiale Especial Especiale Especial Especiale Especial Especiale Vitória 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 Olavo Acanto Olavo Acanto Olavo Acanto Olavo Acanto Algodão Cotone Algodão Algodão Cotone Algodão Cotone Fortuna 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 Pou Lúppolo. Pôl. Lúppolo. Pôl. Lúppolo. Lúppolo. Honra. 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 Trencar. Serratura. Trencar. Serratura. Romance. Romanzo. Romance. Romanzo. Função. Ruolo. Função. Ruolo. Especial. Speciale. Especial. Speciale. Vitória. 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 Olavo. Acanto. Olavo. Acanto. Algodão. Cotone. Algodão. Cotone. Fortuna. 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 Lúppolo. Lupolo. Puol. Lupolo. A principal. Principal. A principal. Principale. Noche Linha Riga Linha Riga Linha Riga Linha Riga Nugrau Passo Nugrau Passo Nugrau Passo Nugrau Passo Aldaia Villaggio Aldaia Villaggio Aldaia Villaggio Aldaia Villaggio L.A. Al di là L.A. Al di là L.A. Al di là Além Al di là Casal Copia Casal Copia Casal Copia Casal Copia Evento 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 Congelare 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 Pero, contudo, pero, contudo, pero, contudo, pero, a principal, principale, a principal, principale, nós, noche, nós, noche. Linha, riga, linha, riga, degrau, passo, degrau, passo, aldeia, villaggio, aldeia, villaggio, além, al de lá, além. Al de lá, casal, copia, casal, copia, evento, 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 evento. Congelar, 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 congelare, contudo, pero, contudo, pero. Masculino, 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 masculino. Masculino, oferta, ofrire, oferta, ofrire, oferta, ofrire. Esfregar, estrofinare, esfregar, estrofinare, esfregar, estrofinare. Conta, conto, 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 conto. Coragem, 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 coragem. Coragem, escitar, 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 escitar. Ganho, guadagno, 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 guadagno. Imagina, imaginare, imaginare, imaginare. Manera, 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 manera. Manera, 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 manera Oferta Ofrire Esfregar Esfregar Conta Conta Conto Coragem 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 Excitar 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 Ganho Guadagno Ganho Guadagno Imagina Imaginare Imagina Imaginare Manera 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 Ordem Ordine Ordem Ordine Seguro Segura Seguro Securo Segura Secur Seguro Secura Grave Siopero. Trigo. Grano Trigo Grano Trigo Grano Trigo Grano Coelho 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 Exercício. 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 Lacunha. Divario. Lacunha. Divario. Lacunha. Divario. LACUNA DIVARIO IMPORTANTE 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 CASAR SPOSARE CASAR SPOSARE CASAR 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 proprio salvare 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 sicuro 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 greve sciopero greve sciopero trigo grano colheita raccolto colheita raccolto esercizio 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 importante 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 casar sposare casar sposare proprio 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 salvare 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 sujeito 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 golpe sofio golpe sofio existir existere existire existere 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 venir, raccogliere, venir, raccogliere, venir, raccogliere, aumentar, 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 aumentare, 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 partida, incontro, 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 dolore, 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 Dolores Segreto Soma 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 Segreto 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 Sempre que Ogni volta Golpe Sofio Esistir Existere Existir Existere Reunir Recolhere Reunir Recolhere Aumentar Aumentare Aumentar Aumentare Partida Incontro Partida Incontro Dor Dolore Dor Dolore Segreto 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 Soma 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 S S C 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 Bombe J Bomba 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 Bombar Morto Facto Facto Indipendente Independente 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 Refeição Pasto Pasto Refeição Pasto Pasto Perdão Perdona Perdão Perdona Perdão Perdona Perdão Perdão De Várias Para Aqui De Várias Para Aqui De Várias Para Aqui Rabo Coda Rabo Coda Rabo Coda Rabo Coda Sabia Sangja Diga Adipalanche veut Bum Bombar 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 Morto 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 Facto 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 Independente 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 Refeição Pasto Refeição Pasto Perdão Perdona Perdão Perdona De várias Para aqui De várias Para aqui Rabo Coda Rabo Coda Sabedoria Saggeza Sabedoria Saggeza Assino Átido Assino Átido Assino Átido Assino Átido Causa 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 Depender Dependere Depender Dependere Depender Dependere Depender Dependere culpado, colpevole, culpado, colpevole, culpado, colpevole, culpado, colpevole, Palestra Conferenza Palestra Conferenza Palestra Palestra Conferenza Dovria Dovere Dovria Dovere Dovria Dovere Dovria Dovere Primestre Sincero Sincero Rastrear Tracha Rastrear Rastrear Tracha Rastrear Tracha Admirar Amirare Admirar Amirare Admirar 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 ácido 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 causa 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 depender dependere depender depender culpado culpevole culpado culpevole palestra conferenza palestra conferenza deveria dovere deveria dovere trimestre 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 sincero 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 rastrear tracha rastrear tracha admirar admirare admirar desafio sfida desafio sfida desafio sfida desafio sfida Descrever Meio ambiente Meio ambiente Aguentar Superar Superare 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 Raramente 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 Leve Leggero Leve Leggero Leve Leggero Tradição Tradizione 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 vantagem, 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 vantagem. Cidadão, cidadão, cidadão. Cittadino Desafio Sfida Desafio Sfida Descrever 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 Meio ambiente Ambiente Meio ambiente Ambiente Aguentar Apendere Aguentar Apendere Superar Superare 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 Raramente 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 Leve Leggero Leve Leggero Tradição Tradizione Tradição Tradizione Vantagem Vantaggio Vantagem Vantaggio Cidadão Cittadino Cidadão Cittadino Exato 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 Porto 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 Lógico Logico Logico Lógico Logico Lógico Lógico Logico Pálivo Pálido Pálido. Receber. 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 Transporte Mezzi de transporte Permetir 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 Permetere Comparar Confrontare Comparar Confrontare Comparar Confrontare Comparar Confrontare Divicar Dedicare Divicar Dedicare Dedicar 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 Extensão Extensione Extensão Extensione Extensão Extensão Extensione Exato 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 Porto. Logico. Pálido. Pálido. Receber. 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 Transporte. Mezzi de transporte. Mezzi de transporte. Permitir. Permettere. Permitir. Permettere. Comparar. Confrontare. Comparar. Confrontare. Dedicar. 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 Extensão. Extensione. Extensão. Extensione. Salto. Taco. Salto. Taco. Salto. Taco. Salto. Taco. Pulmão. 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 Paciente Região Regione Região Regione Região Regione Região Regione Resolver Resolvere 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 Confiar em Fiducia Confiar em Fiducia Confiar em Fiducia Confiar em Fiducia Montez Quantità Montez Quantità Montez Quantità Montez Quantità Compor Comporre Compor Comporre Compor Comporre Compor Comporre Diferente Diverso Diferente Diverso 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 Tarifa 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 Salto TACO SALTO TACO PULMÃO 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 PACIENTE 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 REGIÃO REGIONE REGIÃO REGIONE RESOLVER 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 CONFIAR EM FIDUCHA CONFIAR EM FIDUCHA MONTENT QUANTITÁ MONTENT QUANTITÁ COMPOR COMPORRE COMPOR COMPORRE DIFERENTE DIVERSO DIFERENTE DIVERSO TARIFA 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 ALTAMENTE 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 GERIT GERIT GESTIRE GESTIRE GERIT GESTIRE GERIT PERFEITO PERFEITO PERFEZIONARE PERFEITO PERFEZIONARE PERFEITO PERFEITO PERFEZIONARE Arrepender Rimpiangere Arrepender Rimpiangere Arrepender Rimpiangere Arrepender Rimpiangere Dorido Dolorante Dorido Dolorante Dorido Dolorante Dorido dolorante em sopra em sopra em sopra em sopra antepassado antenato antepassado antenato antepassado antenato antepassado antenato concentrado concentrar-se concentrado concentrar-se concentrado concentrar-se concentrado concentrar-se febre 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 Contratar Assumere Contratar Assumere Contratar Assumere Contratar Assumere Altamente Altamente Altamente. Gerir. Gestire. Gerir. Gestire. Perfeito. Perfezionare. Perfeito. Perfezionare. Arrepender. Rimpiangere. Arrepender. Rimpiangere. Durido. Dolorante. Durido. Dolorante. Em. Sopra. Em. Sopra. Antepassado. Antenato. Antepassado. Antenato. Concentrado. Concentrar-se. Concentrado. Concentrar-se. Febre. 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 Contratar. Assumere. Contratar. Assumere. Massivo. Massiccio. 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 Período Permanecer Rimanere Ordinare 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 Vão 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 Aplique Aplicare Aplique Aplicare Aplique Aplicare Aplique Aplicare Conectar Collegare Collegare Conectar Collegare Conectar Collegare Desaparcer Scomparire Desaparcer Scomparire Desaparcer Scomparire A figura 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 A figura 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 Piedosos, Santo, Massivo, Massiccio, Massivo, Massiccio, Período, 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 Permanecer, Rimanere, Permanecer, Rimanere, Ordenar, Ordenar, Ordenare, Vão, 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 Aplique, Aplicare, Aplicare, Conectar, Collegare, Conectar, Collegare, Desaparecer, Scomparire, Desaparecer, Scomparire, Figura, 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 Piedosos, Santo, Piedosos, Santo, Remedio, Medicina, Remedio, Medicina, Remedio, Medicina, Resposta, Respondere, Resposta, Respondere, Resposta, Respondere, Resposta, Respondere, Asidar Áspero Asidar Áspero Asidar Áspero Asidar Áspero Valor Valore Valor Valore Valor Valore Valor Valore Considerar Tenere conto Considerar Tenere conto Considerar Tenere conto Considerar Tenere conto Disastre Disastro Disastre Disastro Disastre Desastre Afeiçoado 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 Importar 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 Menção Prazer Prazer Remédio Medicina Resposta Respondere Resposta Respondere Azidar Áspero Azidar Áspero Valor Valore Valor Valore Considerar Tenere conto Considerar Tenere conto Desastre 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 Afeiçoado Afetuoso 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 Importar Importare Importar Importare Menção Menção Citare Menção Citare Prazer Piacere Prazer Piacere Relatório Relató Relatório 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 Funcionários personale variar variare 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 cliente 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 destruir distruggere destruir distruggere Destruir-se Distrugere Destruir-se Distrugere Exportar Exportare Exportar 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 Pressa Fretta Pressa Fretta Pressa Pressa Fretta Perda Perdita Perda Perdita 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 Passeggeri Passeggeri, passeggeri, passeggeri. Riforma, reforma, 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 reforma. Reforma Relatório Rapporto Relatório Rapporto Funcionários Personale Funcionários Personale Variar Variare Variar Variare Cliente Cliente Destruir Distrugere Distruir Distrugere Exportar Exportare 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 Pressa Fretta Pressa Fretta Perda Perdita 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 Pessageiro 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 Reforma 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 Riforma Solido 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 Sólido Tendencia Auxiliar Consiste 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 Consistere Consiste Consistere Formato Módulo Formato Módulo Formato Módulo Formato Módulo Renda Rédito Renda Rédito Renda Rédito Renda Rédito Mensagem 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 PULUITS Inquinare PULUITS Inquinare PULUITS Inquinare PULUITS Inquinare PAUCUM PELCOSCENICO PAUCUM PELCOSCENICO PAUCUM PELCOSCENICO PAUCUM Pelco-scênico Violento Solido Tendência 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 auxiliar assistere auxiliar assistere consiste consistere consiste consistere formato, módulo, renda, reddito, mensagem, 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 poluir, inquinare, poluir, palco, palcoscenico, palco, palcoscenico, violento, 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 tentativa, 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 tentativo. Conter, contenere, conter, contenere, conter, contenere, conter, contenere. Insistir, insistere, insistere, insistere. Militares, 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 Militare Bracha Gomma da cancellare Bracha Gomma da cancellare Bracha Gomma da cancellare Bracha Gomma da cancellare As Acciaio As Acciaio As Acciaio Asso Acciaio Voto Votazione Voto Votazione Voto Votazione Voto Votazione Autor Autore Autor Autore Autor Autore 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 Contrast Contrasto 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 Intentar Avere Intenzione Intentar Avere intenzione Intentar Avere intenzione Intentar Avere intenzione Tentativa Tentativo Tentativa Tentativo Conter Contenere 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 Insistir Militares Borracha Borracha Aço Acciaio Aço Acciaio Voto Votazione Voto Votazione Autor Autore 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 Contrast Contrasto 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 Intentar Avere Intenzione Intentar Avere Intenzione Muscolo 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 Musculo Musculo Muscolo Musculo Derramar Versare Derramar Versare Derramar Versare Derramar Versare. Cintura. Vita. Veya. Baia. 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 Gagnar. Guadagnare. Gagnar. Guadagnare. Gagnar. Guadagnare. Gagnar. Guadagnare. Friends. Inoltrare. Friends. Inoltrare. Friends. Inoltrare. Misterio. Mistero. Misterio. Secretário Fornecem Fornitura Músculo Derramar Derramar Versare Cronograma Programma Cintura Cintura Vita Bahia 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 Ganhar Guadagnare Ganhar Guadagnare Frente Inoltrare Frente Inoltrare Mistério 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 Secretário 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 Fornecem Fornitura Fornecem Fornitura Premular Vagare Premular Vagare Premular Vagare Premular Vagare Amar 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 Amaro Amarbo Amaro Isitar Modificare Isitar Modificare Isitar Modificare Isitar Modificare Amgrontar Spaventare Amgrontar Spaventare Amgrontar Spaventare Amgrontar Spaventare Inventar Inventare Inventar Inventare Inventar Inventare Inventare Nativo 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 Projeto Sessão Sezione Endurinha Ingoiare Endurinha Ingoiare Endurinha Ingoiare Endurinha Ingoiare Advertir Avisare 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 Amargo Amaro Esitar Modificare Esitar Modificare Ambrontar Spaventare Ambrontar Spaventare Inventar Inventare 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 Nativo 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 Projeto 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 Seção Sezione Seção Sezione Sezione Andorinha Ingoiare Andorinha Ingoiare Advertir Avisare Advertir Avisare Quadra Blocare Quadra Blocare Quadra Blocare Quadra Blocare Cultura 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 Effetto 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 Efeito Efeito Combustível Carburante Combustível Carburante Combustível Carburante Combustível Carburante Envolver Coinvolgere Envolver Coinvolgere Envolver Coinvolgere Envolver Coinvolgere Natureza Natura Natureza Natura Natureza Natura Natureza Natura Proprietà Proprietà Selecionar, selezionare, jurar. Jurare Desperdício Desperdício Quadra Bloccare Cultura Cultura Efeito 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 Combustível Carburante Combustível Carburante Envolver Coinvolgere Envolver Coinvolgere Natureza Natura Natureza Natura Propriedade 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 Seleccionar 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 Prendere um préstito. Derrota. Las confita. Derrota. Las confita. Derrota. Las confita. Derrota. Las confita. Eleger. Elegere. Elegir. Elegere. 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 Função. Funzione. Função. Funzione. Função. Funzione. Função. Funzione. Joalho Joalho Por pouco Quase Por pouco, quase, orgulhoso, 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 orgulhoso. Serio. Grave. Terrible. Terrible. Arma. 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 Pedir emprestado. Prendere empréstito. Pedir emprestado. Prendere empréstito. Derrota. La sconfitta. Derrota. La sconfitta. Eleger. Elegere. Elegere. Função. Funzione. Função. Funzione. Juaglieria. 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 Juaglieri. Por pouco. Quasi. Por pouco. Quasi. Orgoglioso. 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 Serio. Grave. Serio. Grave. Terrible. 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 Arma. 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 Breve Defendir 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 Electrónica 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 Junção Comune Junção Comune Junção Comune Junção Comune Ocorrer Si verificano Ocorrer Si verificano Ocorrer Si verificano Ocorrer Si verificano Provar Provar Dimostrare Provar Dimostrare Provar Dimostrare Provar Dimostrare Sombra Ombra Sombra Ombra Sombra Ombra Sombra Ombra Quer canta Gola Quer canta Gola Quer canta Gola Quer canta Gola Surar Piangere Surar Piangere Surar 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 Piangere Empregar Implegare Empregar Implegare Empregar 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 Breve 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 Defender 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 Eutrónicos Eletrónica Eutrónicos Eletrónica Junção Comune Junção Comune Ocorrer Se verificano Ocorrer Se verificano Provar Demostrare Provar Demostrare Sombra Ombra Sombra Ombra Garganta Gola Garganta Gola Chorar Piangere Chorar Piangere Empregar 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 Impegare Gera Generale Gera Generale Gera Generale Gera Generale Punir Punir Punire 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 punir ao longo perturso ao longo perturso 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 sussur sussurro 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 capacidade exigem A Richesta Exige A Richesta Exige A Richesta Exige A Richesta Incentivar Incoragiar Incentivar Incoraggiare Incentivar Incoragiar Incentivar Encoraggiare Geração Generazione Geração 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 Conduzir Condurre Conduzir Condurre Conduzir Condurre Conduzir Condurre Opinião 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 Geração 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 Geral. Generale. Punir. Punire. Punir. Punire. Ao longo. Pertutto. Ao longo. Pertutto. Sussurro. 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 Capacidade. Capacità. Capacidade. Capacità. Exigem. Arriquezta. Exigem. Arriquezta. Incentivar. Encoraggiare. Incentivar. Encoraggiare. Geração. Generazione. Geração. Generazione. Conduzir. Condurre. Conduzir. Condurre. Opinião. Opinione. Opinião. Opinione. Compra. Acquista. Compra. Acquista. Compra. Acquista. Compra. Acquista Vergogna Justa juxta Disposto 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 Carrera Negar 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 Negare Negar Negare Inemigo Nemico Inemigo 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 Nemico Globo 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 Magra Madro Magra Magro Magra Magro 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 Qualidad Qualidad Qualita Magra Magra Magro Magra Vergonha Justa Justa Disposto Carreira Carriera Negare Inemigo Globo Magra Magro Magra Magro Qualidade Qualità Qualidade Qualità Qualità Qualità